Olá, tudo bem? Você vai aprender a usar o produto Shanti da Soft Love. O Shanti é um chantilly que vem nos sabores de mousse de maracujá, de vinho e também de mousse de champanhe. Olha que bacana! A gente sabe que o chantilly está sempre presente na hora do sexo para poder apimentar essa relação. Então o Shanti você usa em qualquer parte do corpo e deixa fluir a sua imaginação. É comestível, você pode lamber, você pode comer à vontade e aproveitar com o seu parceiro ou a sua parceira. Shanti é um produto exclusivo da Soft Love.